Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Veridiana Rodel, que é a secretária de meio ambiente do município de Tapes. E a Veridiana veio até a Lagoa TV para explicar uma nova situação quanto aos inertes que estavam sendo depositados em um determinado local aqui em Tapes. Veridiana, o que aconteceu e por que não vai mais poder deixar esses inertes lá no galpão? Bom, por uma determinação da FEPAM, o que acontece? Nós estávamos recebendo pneus, lâmpadas, televisores, computadores num galpão de inertes localizado na Avenida Camacuã, em frente à central de triagem. Nós entramos com um processo na FEPAM em 2012 para regularizar a questão ambiental desse galpão, a licença ambiental para recebermos esse tipo de material. Então, através de uma fiscalização da FEPAM, que veio constatar a situação, eles apuraram que esse galpão não é adequado para receber esse tipo de material. Então, eles nos autuaram, emitiram o alto de infração, que o município foi autuado em torno de quase 16 mil reais e eles solicitaram um prazo que se encerre as atividades nesse local, ou seja, nós não podemos mais receber pneus, lâmpadas, eletrônicos nesse local. Por que que houve essa determinação da FEPAM? Qual é a destinação correta para os pneus? Eu, na última entrevista que nós tivemos, eu ainda comentei. Esse tipo de material não é responsabilidade do município. Nós tínhamos esse galpão como um apoio em questão da logística reversa, que ainda está sendo muito atrasada no nosso país. Então, a gente tinha esse galpão como um ponto de coleta, a gente procurou regularizar ele para receber esse tipo de material, mas, segundo a informação da FEPAM, que nos autuou, eu entendo que o interesse deles nessa questão de ter nos autuado e ter dito que o local não serve para abrigar esse tipo de material é devido à questão da logística reversa, que é o quê? Que o fabricante é o responsável pela destinação desse material. Então, o município não pode ficar com ônus. Por exemplo, eu tenho uma borracharia, eu tenho pneu, eu trabalho com pneu, então, eu tenho que dar a destinação correta, eu não posso trazer esse ônus para o município. Eu tenho o fabricante, fez a lâmpada, o comerciante comercializou, eu fui lá e comprei. Quando ela queimar, quando ela quebrar, acontecer alguma coisa, eu tenho que devolver na loja, a loja vai passar para o fabricante novamente. E é o fabricante que tem que dar a destinação. Eu entendo que o intuito da FEPAM é que ela comece a ser realmente praticada, não trazendo esse ônus para o município. O que a secretaria vai começar a fazer agora? Vamos começar a orientar as pessoas? Nós vamos cumprir com a determinação da FEPAM, nós vamos fazer toda essa parte legal, que é o certo. Nós vamos, o que tem de material lá, nós já estávamos encaminhando para empresas que reciclam esse tipo de material, eletrônico e os pneus. Então, nós vamos limpar esse galpão e vamos encerrar. Mas a partir de hoje, porque nós recebemos essa autuação esta semana, a partir de hoje, nós vamos, não estamos recebendo mais nenhum tipo de material lá. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai orientar a população que não deixe mais material lá, que segure os materiais. As borracharias, que são as mais geradoras, que mais geram os pneus, que levam para lá. A fiscalização municipal vai ir de borracharia em borracharia, dar a orientação, que segure o material, que não pode mais levar para lá. E nós vamos tentar dar um apoio em resolver esse problema. Como vem o caminhão para recolher os pneus nesse ponto de coleta que nós tínhamos, nós vamos começar a articular que ele venha para recolher nas borracharias. Nós vamos tentar dar um apoio ao comércio. Então, eu queria deixar claro, porque há uma semana atrás eu dei uma entrevista, indicando que poderia colocar lá. Mas, por quê? Porque nós estávamos em fase de regularização. A princípio, estava tudo ok. Nós estávamos com o processo na FEPAM para se regularizar. Então, por isso que eu dei aquela informação. Então, hoje a informação mudou. A gente recebeu esse auto, a FEPAM disse que o local não é adequado para receber esse tipo de material e determinou que nós encerrássemos com a atividade lá. Então, a partir de hoje, dessa semana, nós não podemos largar mais nada lá. Então, eu peço que tenham paciência, que isso não é uma questão legal, nós temos que cumprir. E que a Secretaria do Meio Ambiente está disposta, sim, a tentar contribuir no melhor possível para resolver, em conjunto, este problema. Até pela questão que a gente sabe do mosquito da dengue, enfim. Mas aí a gente vai, em conjunto, com a vigilância sanitária e com a população, procurar resolver, ajudar. Bom, então, está aí a nova determinação quanto à entrega de inertes no antigo galpão de inertes, porque agora não vai mais poder ser usado como ponto de coleta. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.